E um homem de 25 anos e um adolescente foram detidos pelo Pelotão de Operações Especiais da Brigada Militar na noite de sábado, no centro. Os dois estavam em uma motocicleta na Avenida Beira Rio, em direção à Praça da Matriz, quando foram avistados pela guarnição. Em revista, os policiais encontraram uma porção de 49 gramas de maconha com o adolescente. Com o homem foram encontradas sete buchas de cocaína. Também foi apreendida quantia em dinheiro. Os dois foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento para o registro da ocorrência.